Vamos doar, meus irmãos, praqueles que estão precisando, você salvando vidas, Jesus te abençoando. Há tanta gente esperando, orando a Deus pra viver, você doando agora, vidas vão renascer, você doando agora, vidas vão renascer, Jesus ilumina o teu coração, você não está precisando, doe ao seu irmão, Jesus ilumina o teu coração, você não está precisando, doe ao seu irmão. Vamos doar, meus irmãos, praqueles que estão precisando, você salvando vidas, Jesus te abençoando. Há tanta gente esperando, orando a Deus pra viver, você doando agora, vidas vão renascer, você doando agora, vidas vão renascer, Jesus ilumina o teu coração, você não está precisando, doe ao seu irmão. Jesus ilumina o teu coração, você não está precisando, doe ao seu irmão. Você não está precisando, doe ao seu irmão. Deus te abençoando. Deus te abençoando. Deus te abençoando. Deus te abençoando.